Música Oi meninas, aqui eu estou mais uma vez pra gravar mais um vídeo Eu vim gravar um vídeo de uma tag, tem um tempo que eu não gravo uma tag Eu fui tagueada pela... gente, eu esqueci o nome dela Pela menina do Up com Estilo, eu adoro ela, um beijo flor, tem um sotaque bem legal Eu já tinha visto outras gurus fazendo, eu achei um barato Gente, não repara o meu cabelo que tá bagaceira hoje, tá natural Eu lavei ontem, eu deixei secar meio um E eu vi outros gurus fazendo, eu achei um barato Falei, por que não fazer, né? Falei, fazer, eu tô fazendo aqui Então vamos pra primeira pergunta Qual o produto mais barato e mais caro que você tem, né? Aí a pergunta é a vareza do tag Bom, eu somei mão de vaca pra comprar produto caro Mas ultimamente eu investi nos três que eu tava realmente querendo O mais caro é esse batom da Tom Ford O Cherry Lush São três, tá gente? Vou mostrar os três, são as mais caras que eu tenho mesmo O Cherry Lush O gloss da Tom Ford também Que o nome da cor é Rose Crush Que eu comprei nas minhas férias, que é lá em Nova York E a base da Dior A Dior Forever Que também razoavelmente cara Então tem esses três que eu amo E que são caros O mais barato Que eu sou apaixonada Eu peguei produtos que eu realmente gosto Tem muito outros baratos Tem até um aqui que eu queria mostrar pra vocês Mas agora, será que eu acho? Opa, vou mostrar também O que eu acho barato É esse delineador líquido da NYC Eu uso ele na maioria dos vídeos que a gente grava Eu sempre fui de usar aquele delineador em pastinha e tudo E esse delineador aqui Ele é muito bom Ele fica bem líquido Bem nice, assim Bem bonito, brilhoso Só que a única coisa dele é que você tem que dar uma esperada secada Não pode pegar, passar e abrir o olho Você tem que esperar um pouquinho Mas eu gosto muito dele É da NYC E me custou acho que R$1,99, R$2 O outro baratinho também Esse quarteto de sombra da Elf Que foi R$1 E foi essa paleta que eu usei no vídeo tutorial com produtos de farmácia Ela foi R$1 E ela é razoavelmente boa As cores são bem pigmentadas por serem R$1 Eu não uso sempre Mas eu comprei pra usar no vídeo Mas o meu favorito realmente é o eyeliner A segunda pergunta Ira, qual produto que você tem uma relação de amor e ódio? Bom, o produto que eu tenho uma relação de amor e ódio É a base Match Master da MAC A maioria do pessoal que eu conheço ama de paixão Adora Ai, a melhor base que eu já usei Eu não vejo nada disso nela Eu não sei porque meu rosto tá todo errado Todo caindo aos pedaços Pode ser isso, né? Ou simplesmente eu não vejo ela assim Eu tenho dia que eu gosto dela Tem dia que eu saio Não tem nada pra me passar Eu vou e uso ela E tem dias que eu tento usar ela Que eu tenho que literalmente tirar ela Do meu rosto Que eu não dou conta A minha cor é 7.0 Talvez eles me deram uma cor mais clara Eu acho que foi isso No dia eu até falei Que a mulher é 7.5 Ela não é 7.0 Ok Mas eu uso Eu não tenho relacionamento muito bom com ela não Eu tinha três bases dessa Porque eu comprei pra usar nas minhas clientes Pelo fato de eu não ter gostado Eu dei pra minhas amigas Essa daqui é 7.0 Match Master Não sou muito fã Qual o produto mais delicioso? Ai, o pecado da gula Bom, o produto que eu mais amo O delicioso É esse daqui Nossa, até sujei meu nariz Da Tarte Que é meu batom favorito Lively Ele já fez parte de vários favoritos Eu até usei no último tutorial Da maquiagem de verão Ele tem um gostinho de De cheirinho Quando você passa na boca Tem aquele fresco E aquele gostinho também De aquele chiclete Trident De tridente Sabe? Parece que tá passando chiclete Na boca E eu sou viciada em chiclete Então Eu amo ele, gente Amo, amo, amo Eu ganhei esse batom E ele Eu usei tanto E eu uso ele Amo ele Qual o produto que você deixa de usar Por causa da preguiça? Pecado da preguiça Então Eu tenho dois produtos Que eu tenho E eu deixo de usar Por causa da preguiça O primeiro É o Curvex Da Shuemura Que é considerado Um dos melhores Curvex Mas eu sempre deixo de usar Porque eu tenho preguiça De ficar Eu também acho que eu não tenho Necessidade de usar Todos os dias Porque meus cílios É bem curvadinho Geralmente quem usa Todos os dias Quem tem cílio Bem reto Assim, né? Então Eu não uso sempre Porque eu acho Que eu não tenho necessidade Assim Aí eu fico com preguiça Sempre esqueço Na maioria dos tutoriais Eu deixo ele do lado E uso quando eu lembro Tem muitos deles Que eu lembro Só no final Falar Deixa pra lá E outro produto também Que eu amo Mas, nossa O que me dá raiva De usar Porque eu tenho que molhar Tirar água É o Beauty Blender Eu Pra mim A melhor aplicação De base Que existe É com essa esponja Não tem melhor aplicação Pode usar o pincel Que for Pincel de cerdas De, não sei lá De leão Nossa Viajei agora A louca Pincel caro Entendeu Mas, pra mim Ele é o melhor A esponjinha Não tem igual A base Fica hiper Super leve Mas Eu tenho que ir lá Molhar Tirar água Pegar uma toalha Tirar todo Tem que tirar todo O excesso de água E daí limpar Aí eu tenho que acabar De usar Lavar Pra não criar bactéria Com sabãozinho Deles lá Guardar de novo De esperar secar Então Me dá preguiça De usar Justamente Por isso Qual o produto Que te deixar Mais confiante Daí é o pecado Do orgulho É Eu sou bem assim Chata Com a minha pele E Se eu não tiver Com uma pele Bem feita Eu posso estar Com um olho Maravilhoso Que eu não vou Me sentir confiante Justamente porque A maioria do pessoal Que faz minha maquiagem Me deixa cinza Me deixa estranha Nunca meu tom Então eu Sempre Fico confiante Com uma boa base E eu acho que Eu encontrei uma boa base Que é essa da Dior Eu tô amando Já tem 3 ou 4 dias Que eu tô usando É uma direto E eu gosto E o outro Eu tô fazendo tudo Dois porque Eu sou meio bipolar Então É sempre um Eu sempre uso dois Três produtos Que eu realmente gosto Que sempre me deixa Confiante É um batom vermelho Eu posso usar assim Eu não posso usar Com uma maquiagem Toda Toda cheia de tchan Mas eu sempre Quando coloco Eu me sinto Que eu tô bonita A louca Se sentindo Toda se querendo Mas eu gosto Muito do batom vermelho Esse que tá aqui É o Satie Flair Que veio da coleção Ano passado da MAC Mas o meu favorito Realmente é o Ruby Who Que a minha amiga Veio do Brasil Me visitar E carregou ele E viu ele Ai que batom lindo Eu falei Pode ficar Enfim É Eu amo batom vermelho Aí a outra pergunta Então luxúria Por causa da luxúria O que te atrai No sexo oposto Já que estamos falando De beleza Então vou falar uma coisa De beleza Se fosse outros assuntos Eu ia falar outros assuntos O que me atrai No quesito beleza Acho que é um sorriso O cara pode ser O que for Mas se ele tem um sorriso Conquistou Meu coração Chegadinho Mas o sorriso Gente Com certeza Fala mais Do que mil palavras A louca Mas realmente Para mim Um cara Tem que ter um bom sorriso Lógico Que tem outras coisas Que eu levo em consideração Como se o cara Realmente amar a Deus Acima de tudo Pode ter certeza Que ele vai respeitar a mulher Porque ele não vai trair Não vai fazer nada Essas coisas Porque para ele Vai ser tudo pecado Então Eu acho que também É a segunda coisa Mas O sorriso Cara Uau É Aí A última pergunta A inveja Que produto que você gostaria De receber de presente Bom Tem vários Ai 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 Tem vários Assim São principalmente Os mais caros Assim Que não tem coragem De chegar e pagar 50, 60, 70 dólares Mas o meu Assim da lista Agora Ela tem sido Que também Engloba no mundo Da beleza É a Clear Sonic Aquela coisa De limpar o rosto Eu estou querendo muito Ela já tem um tempo Já fui para comprar Algumas vezes Mas não tem coragem A mão de vaca E O outro produto Que eu quero muito É uma sombra Da Chanel Que vem Um Negocinho assim De vidro Que ela é bem brilhosa É uma preta Experimentei esses dias Eu fiquei apaixonada Quase comprei Essas duas Tem sido Esses dois Que eu quero Realmente ganhar Que eu não quero comprar Gastar o dinheiro Quero ganhar de presente E é só Acho que respondi Todas as perguntas Né gente Respondi Foi um tag bem rápido Mas espero que todas gostem Se você curtiu o vídeo Dá um troféu Joinha aí Para mim Se inscreva No nosso canal Favorite esse vídeo E quem sabe Eu posso responder Uma próxima tag Deixa os comentários Para mim Responder uma próxima tag Tá bom gente Beijo 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 Tchau Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau